Larue, eixo, cobalarue, eixo, mojo, ba, mojo, bacana, eixo, cocolô, tobio, eixo, cocolô, bijá, larue, Ogunha, fisitano, Ogun, Ogun, Kobu, Kobu, Ogun, Outilé, Padau, Ogun, Ogunha, lá caiu, se molheu, Ogun, Oh, que arô, detáfora, atáfora, detáfora, atáfora, 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 atáfora. Que os nossos guerreiros nos preencham com sua força para que nesses tempos de violência contra a vida podermos ter dentro de nós Ogun, Oxó, Seixu, para que essa casa aprenda com os povos originários e tradicionais o que é ética, o que é valor e o que é humanidade. Que essa casa não permita mais que o número de 60 mil jovens mortos permaneça nesse país. Que essa casa não permita mais que as igrejas se apossem do Estado. Que essa casa não permita mais o crime de racismo religioso, de homofobia, de lesbofobia. Não permita mais o genocídio do povo negro. E não permita que essa família, Bolsonaro, tome conta do Estado e continue a cometer crimes contra a humanidade. E que Xangô, Caô, Cabeci, Lê, Xangô, Odubo, Jorô, Boba, Cole, Lê, Xangô. Faça justiça e fora Temer, genocida. Fora Temer, eleições diretas já. Já, 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 já!